Ei, Guarduano, tudo bem com vocês? Vem aqui hoje para mais uma aulinha de arte da nossa quarentena. Nós vamos continuar o assunto arte africana, que a gente já vem trabalhando há umas três semanas. Falamos sobre a influência desse povo na nossa cultura, na nossa arte, na arte do Picasso, nas máscaras africanas, certo? E agora a gente vai falar sobre os padrões africanos, essas estampas super lindas e coloridas, que eles já fazem há muitos e muitos anos atrás. E a gente usa até hoje em roupas, estampas, embalagens, produtos. E é super legal, está sempre na moda, é muito lindo e colorido, tá? Ele lembra muito o grafismo indígena que a gente já trabalhou, que são esses padrões aí, com linhas e formas geométricas, lembram? Nós vimos também a arte marajoara, que também lembra esses padrões. Hoje, a atividade de vocês vai ser inspirada nesses padrões. Vocês vão criar aí um jarro, fazer um desenho aí num papelão, num papel bem mais grosso, recortar e criar esses padrões decorando os jarros, estampando um jarro aí, como esses africanos usariam essa arte, tá? Já tem o passo a passo na atividade que eu mandei pra vocês, mas eu também vou mostrar aqui como eu fiz o meu, pra vocês se inspirarem, pra facilitar aí a vida de vocês, tá bom? Acompanha comigo! Eu peguei um papel mais grosso e, com o lápis, vou desenhando os traços do jarro, estão vendo? O jarro pode ser da maneira de vocês. Depois, eu fui traçando linhas na horizontal, pra eu poder fazer os trabalhinhos, os detalhes dentro dessas linhas, tá bom? Fui criando, entre elas, alguns padrões, do jeito que eu quis, tá? Não precisa ficar copiando do meu, vocês vão criar o de vocês da maneira de vocês. É só criar linhas diferentes, círculos, tracinhos, é lembrar lá um pouquinho da arte abstrata que a gente fez e criar esses padrões da maneira de vocês, tá bom? Então, eu fui traçando e, quanto mais detalhes eu fui colocando, mais legal foi ficando. Então, fica a dica aí pra vocês fazerem de vocês. Aí, eu concluí esses detalhes e fui colorir. Usei de cera, usei canetinha pra fazer alguns detalhes. Se vocês não tiverem esses materiais, vocês vão usar o material que vocês tiverem. Lápis de cor, não precisa misturar todos esses materiais, vocês podem escolher um deles pra fazer. Podem usar tinta também. Depois, pra concluir, eu só tracei com canetinha preta os detalhes pra ficar bem mais bonito. E aí, eu só placei com canetinha preta. E aí, eu sou summado.